Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Na minha vida eu levo sempre uma frase muito importante, principalmente que eu gosto de usar em relacionamentos. Quietinhos a gente chega mais longe. É, sem precisar ostentar a felicidade que vocês estão sentindo, sem precisar contar ao mundo como se fazem bem. Pois quem gosta de você de verdade, quem gostar mesmo de você de verdade, quem quiser o bem do casal, vai saber pelo menos distinguir as coisas. Vai saber pelos olhares de vocês que algo mágico está acontecendo. Não se trata de comer quietinho, mas sim de ser feliz sem precisar de muito barulho. A inveja, infelizmente, tem sono leve. Então nada melhor, nada, nada melhor do que construirmos o nosso lugar seguro, nosso porto seguro no relacionamento, aos poucos, sem comentar, sem deixar que todos saibam, sem alarde. Até que um determinado dia, vocês surgem e as pessoas que não torcem por vocês não vão poder fazer nada para impedir que vocês fiquem juntos. Funciona assim. Primeiro, vocês fortificam os laços, constroem o lugar seguro, fazem planos e vão trabalhando nisso. E depois, só depois, quem quiser o bem de vocês de verdade, vai ficar super feliz por vocês, por tudo que vocês estão construindo, por amor. E quem quiser derrubar vocês, vai ficar apenas com o gosto da decepção, por ver o quanto estão cada vez mais fortes e unidos. Estão se amando, se curtindo, se querendo mais e mais. Então é assim, quietinhos, no silêncio de quem ri e sente prazer baixinho. Naquele silêncio de quem sonha acordado, quando lembra de um, um do outro, digamos assim. Quem sorri do nada para a tela do celular quando recebe uma mensagem carinhosa, sem falar nada para ninguém. É desse jeito que o relacionamento vai ficando mais forte. E quando finalmente todos souberem que estão juntos e felizes, nada vão poder fazer contra essa felicidade, que foi construída assim, aos poucos, quietinhos, através do silêncio precioso. Porque o que é do coração não precisa ser alimentado de fora, pelas outras pessoas. Nós sabemos o que somos e o bem que queremos nos fazer. E é só isso que precisa. É só isso que importa entre duas pessoas. Enquanto outros se preocupam em julgar, a gente foca na nossa felicidade. Assim, quietinhos. Porque quietinhos a gente vai muito mais longe. Bom dia pra você. Pense nisso. Vai! Lua vai! Iluminar!